Pessoal, vamos falar sobre uma lei que foi aprovada lá na Espanha para evitar o aumento do aluguel e que acabou aumentando o aluguel ainda mais dos apartamentos lá na Espanha. Praticamente não se acha apartamento para alugar. É mais um daqueles casos de lei que o legislador pode até ter tido uma boa intenção, achou que estaria ajudando o pessoal que aluga apartamento e acabou prejudicando todo mundo na sociedade. É o que eu falo para vocês, lei não resolve problema algum. Essa notícia foi sugerida por Eder Senna e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a notícia é essa daqui. Os proprietários deixam de alugar e se lançam à venda dos imóveis devido às medidas do governo. Qual que foi a ideia? Aqui o político muito bonzinho quer ajudar o pessoal que mora de aluguel. E olha só, eu acho que é uma intenção boa. De fato, quem mora de aluguel passa muito aperto. Eu já morei de aluguel, morei de aluguel a maior parte da minha vida. Só depois de muito velho que eu tive grana para comprar um apartamento. Então, durante a minha vida toda, eu criando criança, criando família e pagando aluguel. E eu sei como é que é, eu sei que é uma coisa complicada mesmo essa questão de aluguel. O problema existe. O problema de fato existe. Você tem situações em que você começa a ter um aumento de aluguel por diversos motivos. E aqui no Brasil a gente teve isso muito, principalmente nos anos 80, por conta da inflação desmedida. Mas também por outras medidas, por outros custos. E no final das contas, a pessoa que mora de aluguel fica numa situação terrível. Porque se você não tiver como alugar, você vai para a rua. Como é que você vai fazer? Você não tem essa alternativa. É uma coisa realmente muito complicada. Então, eu entendo que as pessoas queiram resolver esse problema. Eu concordo que esse problema deve ser resolvido. O problema é que o político socialista, e lá na Espanha eles têm políticos socialistas terríveis, aliás, não deixam nada a dever aos políticos socialistas aqui da América Latina. Alberto Fernandes, Lula, Maduro. Ok que a Espanha é um país mais rico do que o Brasil, do que a América Latina e coisa e tal. Mas isso não quer dizer que os políticos lá têm uma qualidade melhor, não. Infelizmente, estão no mesmo nível e talvez até um pouco abaixo no final das contas. Porque a questão toda é essa. O político faz a lei na intenção de resolver o negócio, de vender para o seu eleitor que ele resolveu um problema. Qual que era o problema lá na Espanha? Os aluguéis estavam subindo muito, os aluguéis estavam aumentando de valor. Isso deixava o pessoal que morava de aluguel numa situação complicada. Ainda mais com a questão da Covid, a dificuldade financeira da crise mundial e coisa e tal. E qual que foi a lei? A lei proibia o aumento de mais de 2% do aluguel. Então, o que acontecia com a inflação mais alta do que 2%? O proprietário do imóvel só pode aumentar o aluguel de 2%. O que ele faz com a conta que ele faz? Ora, é melhor vender e aplicar esse dinheiro numa aplicação financeira. Porque no final das contas, o dinheiro vai render mais do que 2% na aplicação financeira e no aluguel. Eu vou ficar limitado nisso daqui. Esse é o problema que esse pessoal, que o político ou o pessoal que acredita que lei resolve coisa. É o meu ponto central, é o que eu falo. O ponto do anarcocapitalismo, do libertarianismo é esse. O que tem de errado na sociedade atual é essa visão de que lei resolve alguma coisa. Pegar um papelzinho e rabiscar lá resolve algum problema real. Não resolve problema nenhum. Mas causa problemas, né? E causou esse problema aqui, por exemplo. O pessoal queria que o aluguel não crescesse. Beleza, tabelou o aluguel, proibiu o aumento de aluguel. O que o proprietário faz? Ele vende o imóvel dele. Ele não vai querer alugar mais. Para que ele vai alugar? Não tem mais interesse. E aí, o que acontece? Você acaba que o preço dos aluguéis sobe mais ainda. Aí você fala assim, como é que pode subir mais ainda? Se está limitado o aumento que pode dar? O maior motivo é simples, porque os aluguéis, os contratos antigos vão acabando, porque a pessoa não quer renovar, não renova por esse valor ridículo. E quem vai botar apartamento para alugar? A partir de agora, os novos apartamentos que estão entrando para alugar, não apenas a pessoa que vai alugar, ela tem agora muito mais gente interessada, porque tem menos, diminuiu a oferta de imóveis, aumenta o preço, o equilíbrio desloca no sentido de maior preço. Mas não só isso, como também a pessoa que vai alugar sabe que agora só vai poder subir 2% ao ano. Então ela já vai alugar com preço lá em cima, para já compensar pelo menos os primeiros 5, 6 anos de aumento que ela precisaria dar no aluguel e não vai poder dar por causa da lei do governo. Então já joga lá em cima o valor, é o que está acontecendo na Espanha. É o que aconteceu em Berlim também. A gente falou sobre a lei de Berlim, que foi criada e foi destruída, foi retirada justamente porque estava tendo um efeito contrário. Você fazendo, proibindo o aumento de preços, você na verdade aumentava o valor do aluguel. É exatamente o que está acontecendo lá. Está acontecendo também em Buenos Aires, porque lá na Argentina eles têm uma lei similar, que você não pode aumentar o aluguel a partir de tal valor e coisa tal, para evitar tal aumento. Gente, lei não resolve nada. Pior, como o eleitor médio é burro, não percebe esse problema, o político se dá bem. O político fala, não, estou ajudando você que tem aluguel, estou congelando o seu aluguel. E aí o que acontece? O aluguel sobe ao invés de cair e o cara ainda fica achando que vai botar culpa nos proprietários. Não, mas aí os proprietários malvadões e coisa e tal. Não, a culpa é do político que criou uma lei que piorou a situação toda. Se ele quisesse de fato resolver o problema dos aluguéis, a solução muito mais simples é acabar com restrições para a construção de apartamentos. Porque isso é, na verdade, o que causa o aumento do preço dos imóveis e, por conseguinte, o aumento do preço dos aluguéis na maior parte das cidades do mundo. Por que Berlim tem esse problema de cada vez ser mais difícil, cada vez mais caro o aluguel? Porque Berlim, para você construir um prédio novo, construir uma casa nova em qualquer lugar, é um inferno burocrático completo. É a mesma coisa na Califórnia. Os Estados Unidos e na Califórnia têm o mesmo problema. Por que o aluguel é tão caro em São Francisco, em Los Angeles? Porque para você construir qualquer coisa, você precisa de um milhão de autorizações e ainda assim a justiça pode bloquear e o seu vizinho pode bloquear e a associação do bairro pode proibir você de construir. O que acontece? As pessoas constroem menos, você não tem o equilíbrio saudável da economia. Para diminuir o preço do aluguel, para facilitar o aluguel, o que você tem que fazer é aumentar a quantidade de apartamentos para alugar. Então, ao contrário, o governo deveria tirar regras. Diminui as regras de zoneamento urbano, diminui a burocracia para construir novos imóveis e, principalmente, desburocratiza o fato, a forma de alugar. Você vai ter mais gente oferecendo apartamento para alugar. Naturalmente, o mercado se equilibra num preço mais baixo de aluguel. Por que o seu proprietário atual não vai querer aumentar o seu aluguel muito? Porque ele sabe que, se ele quiser aumentar muito, tem um monte de imóvel para alugar fácil na região, você simplesmente vai se mudar para um outro imóvel e ele vai ficar com o imóvel vazio. E pior, se tem muita gente alugando imóvel, aquele proprietário, se ficar sem inquilino, ele vai ficar com o imóvel parado por muito tempo, porque vai levar um tempo grande até ele achar outro inquilino. O mercado vira a favor do inquilino. É isso que precisa. Não é mais lei que resolve, é menos lei. Tem que tirar as leis que estão aí. Isso é que resolve o problema do aluguel. E, na verdade, qualquer problema. Esse é todo o ponto do libertarianismo, como eu falei. Lei resolve zero problema. Só atrapalha. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.